É o amor A receita da alegria Sentimento e magia A razão do meu cantar É o amor Minha escola na avenida A paixão da minha vida Verde é minha raiz Imperatriz Amor imperatriz Agora é a nossa vez Vem, 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 vem comigo Chora cavaco, ponteia viola Pega sanfona, meu irmão Chegou a hora Sou brasileiro, caipira, pira, bora Sagrada vida, vida sertaneja Guardo as lembranças lá do meu torrão O galo canta Anuncia um novo dia Abre a porteira do meu coração Minhas dananças parejadas de saudade Semeiam sonhos, felicidade Ouvir orquestra Ouvir orquestra espantar Vibrar numa só voz Lançar ao vento Os girassóis O amanhã O amanhã é de colher O que hoje for plantar Visão que o tempo não desfaz Dourada a serra Que é a luz do meu Goiás Minha terra Sou o som do cerrado brejeiro Onde a luz nascente vagueia Terra de pinhão Vaquejada Tocando a boiada A estrela que clareia Sou marcuda, ribeira, caipira Não desgoste de mim Quem não viu, oi A chão derramada na rima O encanto da menina Um pedaço feliz do Brasil Zezé de Campardo e Luciano Tem cavaleado e com Maria Risos Os macarados vêm brincar Na fé que une Faz o povo acreditar Que um grande sonho Pode se alcançar A esperança do pai brilhou Nos filhos que o Brasil consagrou Talente e arte Vitória e superação Que o anjo caipira abençoou Se toda história tem início De meio e vivim A nossa começou assim É o amor A receita da alegria Sentimento e magia A razão do meu cantar É o amor Minha escola na avenida A paixão da minha vida É o amor É o amor